Aí o Neymar, então, agora vai ganhar um pouquinho mais, né? Pois é, né? Então, você já calculou? Ô, Léo, eles estão falando... Você que sempre vai à Jopa, sabe, gasta muitos euros? É a Arábia Saudita, eu nunca fui não, viu, Léo? Mas eles falam que é algo próximo a 70 milhões de reais por mês, somando salário, luvas, bônus, parcerias comerciais, né? Assim, é difícil de julgar, né, Léo? Porque o Neymar, apesar de ser um craque que todo mundo conhece, ele não tinha mercado para os times que ele queria ir. Aí você vai falar, ah, nenhum time da Europa queria? Ele queria, mas não para pagar o que ele quer receber. Então, ele optou pelo lado financeiro. Eu acho que a carreira esportiva do Neymar tem certas críticas a se fazer, muitas até, mas a carreira financeira do Neymar é absurda, né, Léo? Minha opinião em relação ao Neymar é um pouco mais polêmica pelo seguinte. O camarada ganhou Taça Libertadores da América pelo Santos. Ganhou o Champions League, jogando ao lado de Luizito Soares e Messi, mas sendo destaque também daquele time, inclusive por ter chamado, inclusive, o trio MSN. Sim, foi a timeira, inclusive, da gente. Discordando de Leopoldo Siqueira, olha aí, gente, discordar do chefe pelo programa. Conquistou, sim, algo pela seleção brasileira. Conquistou as Olimpíadas, medalha de ouro. Eu falei do Tite. É, mas não era Tite, que é verdade. Não, não, era aquele, nosso querido. O Mikali, né? E aí ele tira o peso dos ombros da seleção brasileira que Ronaldo não conseguiu. Gente, não estou hora alguma aqui comparando o Neymar com o Ronaldo, absolutamente. Então, acho que ele tem um valor, sim. No extracampo, muitas polêmicas, muitos debates, coisas politizadas, coisas de comportamento, pelo qual aqui no programa eu não entro nesse mérito, tenho minha opinião sobre cada uma dessas coisas, mas não vou entrar no mérito dessas questões. E posso ser sincero, eu acho que a saída do Neymar para a Arábia Saudita só prova que a gente brasileiro gosta demais de se intrometer na vida das pessoas, principalmente na tomada de decisão das pessoas. Mano, vamos lá. Eu sou um jogador que ganhei Libertadores, ganhei Olimpíadas, não tenho uma boa perspectiva de ganhar uma Copa do Mundo. Talvez a minha seria agora, a não ser que venha uma geração espetacular agora de brasileiros, que eu acho que nesse momento as seleções lá de fora estão muito na nossa frente, principalmente as da Europa. Certo, a gente não tem desse pensamento como a Europa tem, por exemplo, do futebol que produz. O brasileiro chega lá e joga com a camisa da seleção brasileira, que tem nome em si, mas tem passado os apertos na Copa do Mundo. Não é mais aquela seleção que chega e consegue jogar bonito e encanta o mundo. Não tem sido essa seleção há algum tempo. Certo? Imagina, bicho, eu recebo essa proposta de ir para a Arábia, eu vou na hora. Sério? Com 31 anos? Vai até dia de novo. Na hora. Ele não tem medo, né? Eu tenho. Mas eu vou, na hora, entendo os fãs do Neymar ficarem indignados com isso, porque gosto de ver ele jogar o campeonato francês, gosto de ver o destaque na França e na Europa. Mas, meu amigo, zero problema e, para mim, é uma carreira vitoriosa, sim, a carreira do Neymar. Polêmica a declaração do Gão, que muita gente contesta, mas eu acho que é o seguinte, ele poderia ter mais. Se tivesse mais profissionalismo. Eu acho que ele é muito baladeiro, se a gente comparar com o Messi, Cristiano Ronaldo, são expoentes dessa geração, um pouco anterior ao Neymar. É, aí eu vou contestar de vossa senhoria novamente. Fica à vontade. É bancada democrática. Eu acho que Cristiano Ronaldo e Messi não são comparáveis e eles estão numa prateleira acima do Neymar. Acho que eles estão naquela prateleira onde está ali o Ronaldo Fenômeno, onde está o Romário, essa galera. O Neymar, ele está próximo, ainda não chegou nessa prateleira ali espetacular de sensacionais. Tem um superchat aqui do Júlio César no nosso chat do YouTube. Valeu, Júlio César. E ele está dizendo aqui que são 30 reais por segundo, 1.700 por minuto. 2 milhões e meio de reais por dia é o salário do Neymar. Por mês, né? Não, 2 milhões e meio por dia. São 70 milhões por mês. Alcança, alcança a marca, pelo tempo de contrato, alcança a marca de 1 bilhão de reais. É, mas pelo que eles estão falando com luvas, com bônus, com tudo, vai chegar a 1 bilhão e 700 milhões dos dois anos de contrato. Isso. Não.